Fala galera, bem-vindos ao Localizando Check-in. Vamos dar continuidade aí a nossa série de vídeos pra te ajudar a tirar aquele sonho do papel que é fazer uma viagem internacional. No vídeo de hoje vamos dar três dicas básicas que é como você fazer teu embarque, desembarque e imigração sob salas VIPs e também como você fazer um stopover que é adicionar um destino extra na sua passada sem nenhum custo. E se você não sabe quem é a gente, eu sou a Erika e eu sou o Lucas, nós somos um casal que estamos fazendo uma viagem de volta ao mundo. Vamos passar por mais de 40 países e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo com os nossos seguidores pra ensinar como fazer uma viagem internacional e planejar financeiramente. Então se você ainda não viu o primeiro vídeo volta lá, dá uma olhada no primeiro vídeo e depois retorna pra esse aqui. Se você já assistiu o primeiro vídeo nós vamos dar continuidade aqui e vamos falar agora sobre o embarque de um voo internacional. Primeiramente você tem que fazer o check-in do seu embarque e ele acontece normalmente de 24 a 48 horas antes do seu embarque. Você faz ele através do aplicativo da companhia aérea que você comprou a passagem ou até mesmo pelo site. Pra quem não sabe, o check-in é aquele bilhetinho quando você vai no guichê a atendente te dá lá com o teu número de voo, a tua poltrona e o terminal e o portão de embarque. Então isso pode ser feito de maneira antecipada somente pelo aplicativo, como a Erika falou, te poupando o tempo. E melhor ainda vai ser se você não tiver bagagem pra despachar. Uma pequena dica aí que pode te evitar algum transtorno é você fazer um print do seu check-in. Isso aí, porque em alguns aeroportos a internet não funciona. Então se você deixar dentro do aplicativo ou não salvar na tua carteira virtual do celular você vai tentar achar o check-in e vai ter um problema. Então tira um print, manda ali na conversa de WhatsApp deixa salvo ali pra você ter esse check-in de forma offline. E quando você vai fazer o check-in você tem que escolher a sua poltrona. Outra dica básica, né? Corredor ou janela? Eu prefiro janela. Por quê? Nem é só pela vista, é por ter onde apoiar a cabeça e conseguir dormir melhor ali. Outro detalhe que é mais importante é você tentar pegar o máximo na frente possível a sua poltrona. Porque às vezes não parece, mas num avião tem muita gente. Dentro de um aeroporto internacional que tem vários aviões a fila da imigração pode ficar muito grande. Então você estando lá no fundo do avião quando chega na imigração, você pode esperar duas até três horas numa imigração perdendo tempo. Então você escolher um lugar na frente, sair antes pode poupar muito tempo e você aproveitar melhor o teu destino. Falando em check-in com antecedência a gente vai falar agora também pra você chegar com antecedência no aeroporto. Ainda mais se você estiver fazendo uma viagem aí em época de férias. O aeroporto fica lotado, então a nossa orientação é que você chegue com no mínimo três horas de antecedência pra evitar algum transtorno e até mesmo perder o seu voo. Até porque quando você vai passar pelo raio-x normalmente as filas são grandes. Então a nossa orientação é chegue com antecedência. Até mesmo nessa época de férias pode dar algum problema na passagem dar um overbooking que a empresa não tem mais um lugar pra você viajar. Você chegando antes e indo no guichê provavelmente você vai resolver o teu problema muito mais rápido que chegando em cima da hora. E falando um pouquinho aí sobre o raio-x se você for viajar com o computador alguns raio-x você tem que tirar o computador então já deixa ele ali no jeito pra você não ter que ficar procurando ele dentro da sua mala. Outra dica é viajar sempre com roupas confortáveis evitando aí muitos acessórios porque na hora de você passar pelo raio-x você vai ter que ficar tirando o cinto, enfim. E também vale aí a dica pra você ir com calçado confortável alguns raio-x você tem que tirar o calçado. Então se tiver muito cadarço, enfim vai acabar dando um pequeno transtorno ali pra você. E se você precisar correr pra não perder o seu voo é melhor você estar com o calçado confortável. Nós estamos viajando com uma mala de mão então você tem que cuidar os utensílios que você vai levar. Mas isso é uma dica muito boa, cara. Viaje com mala de mão. Você tá fazendo uma viagem de volta ao mundo durante um ano porque você evita uma das finas do início, né? Se você tem que despachar uma mala é uma fila a mais que você tem que enfrentar. Outra dica da mala de mão que você já confere também no teu check-in é se tá incluso a bagagem despachada. Entendeu? A gente pegou algumas low costes lá dentro da Colômbia, inclusive que a passagem custava R$400 e pra despachar uma mala era mais R$400. Então ela gera ainda, além de agilidade, economia pra você. Organize certinho que você consegue viajar com a mala de mão. E se você tem alguma dúvida do que pode ou não pode levar em uma mala de mão até mesmo sobre o peso da bagagem a gente tem um post lá no nosso Instagram e a gente vai deixar o link aqui pra vocês acessarem. Ou se tiver alguma dúvida também deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês. Mas beleza, se você não quer fazer mala de mão gosta de despachar uma dica adicional que eu posso dar também é você personalizar a tua mala. Às vezes a tua mala é preta é como igual aos outros então coloca ali algum lacinho coloca uma fitinha uma fitinha, algo que identifique ali pra não gerar confusão e você perder a mala. Isso é outro problema também de despachar a mala. As companhias mandam a sua mala pro lugar errado dá dor de cabeça quebra ela cara, vai na mala de mão confia em nós que é a melhor coisa do mundo. Aí agora eu vou pra um assunto que perguntam muito que é as salas VIPs. São lugares confortáveis e restritos pra algumas pessoas então ao invés de você pagar lá 12 reais em um mini cafezinho e um pão de queijo na sala VIP você tem acesso a comida, bebida e nós conseguimos de forma gratuita. A gente tá utilizando o cartão Black Mastercard Black do Banco Inter porque ele fornece entradas ilimitadas em salas VIPs associadas com o cartão dele. Quais salas VIPs? A gente usa daí o app Mastercard Airport que mostra quais salas VIPs são associadas. Entra no site Melhores Destinos e digita Ranking de Cartões. Lá ele tem um ranking de cartões que fala quais tem acesso quais pontuam. Óbvio, não vá lá no primeiro e ache que aquele é o melhor cartão. Você tem que ter um método por que você quer o cartão. Nós queríamos pra sala VIPs. Então o melhor pra nós foi o Banco Inter. Por que eu digo isso? Porque o Banco Inter não acumula milhas. Só que daí pra milhas eu tenho outro cartão. E sobre milhas como eu falei lá no primeiro vídeo dá uma olhadinha lá no nosso vídeo e como acumular milhas de verdade que você vai entender melhor. A sala VIP caso você não queira ir atrás de cartão não tenha paciência isso e aquilo você pode entrar. Você foge todo daquele desconforto da sala de embarque que é um monte de gente às vezes não tem lugar pra sentar não tem lugar pra você carregar o teu celular ou entrar no Wi-Fi. Então você vai lá simplesmente paga. a maioria custa entre 28 dólares e 32 dólares. Mas fica aqui o nosso conselho de seguir o nosso método de pegar um cartão com acesso gratuito e economizar. Beleza! Você fez o check-in passou pelo raio-x curtiu a sala VIP antes de embarcar fez o teu embarque você desce e vai fazer a imigração. Antes da imigração vai aqui outra dica simples que é muito boa. Leve uma caneta no voo. Porque próximo ao fim do teu voo a comissária de bordo vai te entregar um papel que você tem que preencher a mão. O que é esse papel? É como se fosse um resumo da tua imigração. Você vai colocar lá teu nome teus dados e quando chegar na imigração a pessoa o policial vai pegar esse resumo dar uma olhada e te fazer algumas perguntas. E na hora que ela entrega isso ela entrega só lá meia dúzia de caneta. Então a galera fica assim. Se você tem a sua própria você preenche rapidinho e já consegue descer antes do voo e chegar antes na imigração. Você vai para a fila de imigração assim que você descer do aeroporto. Nessa área da imigração existem algumas filas. A fila para os residentes que moram no país e para os imigrantes que estão entrando no país. Claro que você está fazendo um voo internacional você vai para a fila dos imigrantes. Quando você chega no guichê onde tem os oficiais do país eles fazem algumas perguntas para vocês. Isso vai depender do país que você vai e também alguns países exigem o visto. Quais são as perguntas que esses oficiais normalmente fazem para você? Onde você vai ficar? Que às vezes é um dado que até está lá no teu papel que você preencheu que a comissária de bordo te entregou. Quanto tempo você vai ficar no país? Qual a sua saída do país? Então sempre tenha comprado uma passagem de saída no país assim que você entre que você pode ser questionado em relação a isso. E quanto dinheiro você está levando. Beleza? Uma dica que a gente pode te dar cara, responda somente o que ele está te perguntando. Beleza? E leve já o documento na mão. Já leve o passaporte na mão, o visto se precisar, o seguro de viagem se precisar já deixa ali na mão para caso ele pergunte você já tem ali a ponta entrega. E agora vamos falar de algo bem interessante que pode acrescentar aí um destino na sua passagem que às vezes você nem estava imaginando em conhecer que é o stopover. E o que é um stopover? Vou usar um termo errado aqui mas mais fácil para você entender. É como se fosse uma conexão longa. Vamos supor que você está indo lá para as Maldivas com uma conexão no Catar. Você vai ter que ficar duas horas lá no Catar ou dez horas. Isso não é stopover. Isso é uma conexão curta se for duas horas ou uma conexão longa se for dez horas. O que você consegue fazer com o stopover? É você ficar um dia dois dias três dias nessa cidade que você vai fazer a conexão. Aí assim você consegue conhecer essa cidade. Não viaje para o Catar não viaje para Lisboa porque esses dois destinos são destinos muito bons para você fazer um stopover. Vou te dar aqui um exemplo prático. Normalmente quando você compra uma passagem para Maldivas saindo do Brasil ou ela vai fazer uma parada em Doha ou fazer uma parada em Dubai. Aí o que você consegue fazer? Comprando uma passagem de ida e volta você coloca na ida parar três dias dois dias ali em Dubai ou Doha para conhecer um pouquinho a cidade. Isso aí a sua passagem não tem nenhum custo adicional para fazer esse stopover. A maioria das companhias aceitam stopover sem custo adicional nenhum. A gente vai fazer uma publicação ali no Instagram para você saber quais companhias você consegue fazer isso gratuitamente. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like já se inscreve no canal já assiste a parte 1 e a parte 2 porque tem mais conteúdo por ver. Inclusive no próximo vídeo a gente vai contar para vocês como que a gente organiza nosso roteiro otimizando o nosso tempo também dando dicas de como encontrar bons restaurantes bons passeios e até descontos em algumas atrações. Até o próximo vídeo.